Você já passou por mim e nem ouviu pra mim Estamos no Campo Limpo, zona sul de São Paulo Agência Solano Trindade é um empreendimento que fortalece o desenvolvimento pessoal de empreendedoras e empreendedores das periferias de São Paulo De 2009 até hoje, as assessorias, microcrédito, consultorias e ativação de mercado já atenderam mais de 500 empreendimentos nas áreas da moda, artesanato, estética, design, gastronomia, produção cultural, tecnologia e audiovisual A Agência Popular Solano Trindade é a produtora oficial do Festival Percurso Evento que nas suas quatro edições já reuniu mais de 40 mil pessoas com shows de grandes nomes da música brasileira Evento para toda a família, com uma mega feira de economia solidária com mais de 150 empreendedores Com a concretização do co-work da Casa Solano Trindade, você apoiará 100 empreendedoras e empreendedores por ano Os apoiando gratuitamente, através de assessorias e apoio na geração de trabalho e renda A periferia hoje é resposta de muitas perguntas que a sociedade está fazendo É co-working, armazém de comida orgânica, loja colaborativa, empreendedoras e empreendedores de toda São Paulo estão vindo para a periferia Conheça a nossa casa, Casa Solano, onde a gente reúne diversos empreendedores culturais locais Onde a gente faz diversas amostras, debates e diversos eventos culturais Aqui, na quebrada, na Zona Sul Venha fazer parte, contribua hoje neste link aqui Para contribuir, basta acessar o site www.quicante.com.br Barra campanhas, barra casa agência popular Solano Trindade Escolha sua recompensa, você pode começar a contribuir hoje mesmo a partir de 25 reais E as recompensas são, postaremos um salve para você Uma foto linda da quebrada Convite VIP Baile Black na quebrada Workday, saiba como a juventude está gerando renda e trabalho na periferia Saiba tudo como empreender na periferia Festa de inauguração da Casa Solano Trindade Conheça a Casa Solano Trindade Solano Academy, festival de aprendizagem inovadora Um desenho do grafiteiro Gamão Seja um mantenedor da Casa Solano Trindade Venha, faça sua contribuição E venha ver o que está acontecendo aqui na periferia de São Paulo Venha hoje Passa por mim, passou por mim, passou por mim Olhou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim Chama atenção, chama atenção, chama atenção Seu coração, seu coração, seu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri